Juliana, muito obrigada pelas informações. Patrícia, eu devolvo para você enquanto a gente segue apurando tudo por aqui. Obrigada, Renata. Daqui a pouco você volta com outras informações para a gente. E olha, nessa noite tão difícil para todos nós, a Globo preparou uma homenagem a essa artista gigante que arrastava multidões em todo o país com a sua voz grave e suas canções de amor e desilusão. A paixão do povo brasileiro por Marília está registrada no especial Marília Mendonça, Todos os Cantos, que está no Globoplay e que a gente vai exibir a partir de agora. A série documental acompanhou sua última mega turnê em 2019, que passou por todos os estados do Brasil. Marília chegava de surpresa numa cidade e fazia ela mesma a divulgação do show, um encontro corpo a corpo com os fãs. Era a realização de um sonho, o de poder agradecer pessoalmente ao público que a tornou um fenômeno da música brasileira. Com vocês, o primeiro episódio de Marília Mendonça, Todos os Cantos.